Fala seus cu de encapataquara. Há mais de 10 anos, teve um festival na minha cidade, Santa Maria, onde teve os shows do Chari Brau, Chimahuts e Santo Grau. O que é isso? Santo Grau, mas... Tocou na Atlântica, lembra? Tocou. Bota Santo Grau. Meio rock, né? Tocou tudo na Atlântica. Meio rock, né? Até a banda do Filho do Tafarel, que era uma bosta. Santo Grau. Banda. Nós vamos saber cantar música, eu aposto. Santo Grau, rock feminino, é isso? Não, sei. Metal sinfônico. É do Rio Grande do Sul. É Santo Grau com U ou com A? Não, Santo Grau. Graal. Tem dois A's ou um A só? O Indiana Jones. Se não tiver dois A, não é iluminante. Banda Santo Grau, vamos no Letras. Letras. A música mais tocada da Banda Santo Grau é Eu Só Falo Quando o Mundo Acabar, eu não me lembro. Como é que é a primeira? Violando sempre o sistema, preconceito é o seu dilema. Feto encontrado no lixão, bombardeios na televisão. Não sei se é. Eu acho que não é essa aí, né? Eu acho que não é essa do feto no lixão. O show do Chorão é o último. Quando ele entrou mais louco que o Michael Jackson em festa de criança. Que que é? Ele tava pensando na Santa Maria. Eu não trouxe o boné, né? Que eu falei que eu ia trazer. E aí ele gritou assim. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Santa Margarida! Santa! Santa Margarida! Ou Santa Helena, alguma coisa assim. Puta merda! O Chorão tava out! Tô out! Minutos depois, a produção dele entrega no meio do palco pra ele uma folha A4 escrito no nome correto da cidade. Ele ficou uns 10 minutos se desculpando pra galera que se confundiu, que ama a cidade, quase chorou e beijou o chão do palco pra ser redimir. Sendo que a gente lá embaixo nem ligamos pro erro. Ficara inseguro. Ninguém tava dando bola. Enfim, ele tava muito loucaço. Pra fechar com chave de ouro, eu era um piado em ensino médio, fiquei na grade que dividia o palco do público. E tentava de outras maneiras chamar a atenção do Chorão pra ser em sucesso. Mostrou o palco. Até o momento de mandar pra ele um dedo do meio assim, ó. Toma aqui, ó. Aí ele viu e me olhou com uma cara de... Qual é a tua, aí, gordinho? Tu quer, cara? Qual é a tua? Ficou de quebrar o Otávio. Qual é a tua, aí, gordinho? Enfim, foi um show do caralho. Abraços a todos vocês que fazem dar boas risadas. Gabriel Carneiro, de Santa Margarida, mais conhecido como Santa Maria. Aí, ó. Aí. O Chor do Charlie Brown era sempre um dos mais votados, né? No planeta, no planeta era... Uma vez eu tava na... Então não vai voltar em 2022. Porque não vai ter. Não vai ter. É, eu ia contar uma história, mas eu não posso. Tu quer passar, né, Karina? Fica à vontade. Ah, ela tá arrumando as câmeras. Aqui a equipe, ela é diversa. A equipe, ela é diversa. Ela é sempre focada. Ó.